Meu nome é Ícaro, sou engenheiro mecânico recém-formado. Atualmente sou aluno do Grupo Void nos pacotes especialista Greenbelt e especialista em Lean Manufacturing. Eu diria que a maior contribuição que o Grupo Void poderia fornecer à minha carreira profissional é o desenvolvimento de habilidades técnicas e habilidades interpessoais que são primordiais para o perfil profissional que é esperado pelas empresas no atual cenário. Além disso, eu diria que o Grupo Void fornece os materiais e métodos de ensino de forma a promover um conhecimento sob medida, tornando a mão de obra uma verdadeira máquina de produtividade, otimizando o ambiente de trabalho. Dessa forma, trabalhando nas diferentes hierarquias da cultura organizacional de uma empresa, gerando resultados econômicos e uma grande satisfação em todos os colaboradores das diferentes organizações que venham a ter a oportunidade de se capacitar nessa magnífica empresa. Obrigado. 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 Obrigado.